Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para trazer alguns detalhes e algumas informações adicionais para quem está estudando sumiê, suegoku, especificamente nessa nossa série que aborda os vários elementos e os estudos e técnicas. Especificamente hoje a gente vai estar discutindo sobre a questão de orquídeas, que é um tema muito recorrente na parte de pintura oriental, tanto no sumiê, suegoku e nos diferentes temas. A composição da pintura orquídea em si me parece um tema bastante complicado, quer seja na colocação, na forma, nas técnicas. O que o senhor poderia nos trazer de detalhes e atenções que temos que ter na realização de composições envolvendo as orquídeas com a técnica do sumiê? Você sabe que o sumiê, a pintura chinesa e a pintura coreana são a mesma coisa, as mesmas técnicas. Talvez, pela idiosincrasia social de cada povo, você vai ver algumas pequenas diferenças. Mas todos eles vão estudar através dos quatro cavaleiros, a orquídea, o babu, a cerejeira, o crisântano. E a partir daí, animais, montanhas e tudo isso. Certa vez, eu fui perguntar a um professor de pintura chinesa qual o segredo para pintar bem uma orquídea. Ele me falou uma vida e meia. Fiz a mesma pergunta para um outro professor chinês. Ele me falou apenas uma vida. Então, você pensa uma vida inteira estudando a mesma coisa. O que é isso? A orquídea seria, dentro da sua simplicidade, o último grau da sofisticação. Uma pintura bonita, ela tem que ter silêncio. Quando você olha um quadro bonito, aquele quadro te provoca silêncio. Vamos tentar entender. Olha só. se nós seguirmos com a mesma ideia aqui. Lembre que nós estamos fazendo a orquídea com as folhas mais sadias, mais grossas. Existe a técnica também da orquídea com as folhas mais finas, que também tem a sua beleza dentro do seu aspecto mais estrutural. né? Mas o que é a ideia aqui? É provocar a simplicidade. E a simplicidade nós vamos conseguir apenas, vamos conseguir apenas, uma flor, ó. não precisamos nada mais que isso. Percebe? A junção aqui, os detalhes. E nós temos, por assim dizer, uma orquídea, simples. O que que falta aqui agora? Falta um bichinho? Talvez, a gente vê bastante a questão de animais associados a orquídeas, especialmente insetos, né? Talvez um grilo possa ser. Eu acho que um grilo entraria bem aqui, né? Vamos fazer ele aqui assim. Com um pouquinho de cor, deixaria de ser o sumier para ser o suiboco. Mas não tem nenhum problema. A técnica, ela é a mesma, né? Uhum. Aqui a carinha no grilo. 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 Faltam as patinhas dele. E as anteninhas. O que que você entende disso daqui? Uma expressão de vida, né? É. Ficou bastante interessante essa perspectiva da folha também, da pincelada. Que traz um caráter mais orgânico e luz também para a composição. O que mais interessante você pode ver nessa pintura? Você que é bióloga, o que que você pode ver mais interessante aqui? Essa interação, né? Como, em um aspecto biológico, essa interação planta-animal, né? Uhum. Essa representação mais... Ele tem uma carinha um pouco mais assim, como cara de caminhão, né? Não é? É. As anteninhas são bem filiformes, assim, né? Bem certinhas. Então, o que que você pode entender mais dessa pintura? O que existe, na questão das pinceladas das folhas, conforme a intensidade, né? Que é empregada no pincel, uma mudança na perspectiva e um ganho de profundidade. Mas também a maneira como a composição está feita. O senhor, certa vez, mencionou que existem aspectos yin e yang que podem ser aproveitados nas composições. Se você olhar aqui, ó, essa parte aqui cheia, nós consideraríamos como a parte yang. E essa parte mais clara como a parte yin. Ah, perfeito. Mas o que que acontece? Sempre existe um ponto yang dentro do aspecto yin e sempre um ponto yin dentro do aspecto yang. Aí, consegue entender? Uhum. Nesse exemplo de folhas que eu estava te explicando, você pode ver exatamente como que todas elas saem do mesmo lugar. Esse é um dos importantes detalhes, se nós formos olhar na questão das folhas. Por outro lado, a ideia da composição das flores é o que vale dificultar um pouco a situação. Olha só. Compreendem esse tipo de flor? Uhum. A pétala, a maneira como o pincel toca o papel. Sim. Onde está mais concentrado. Aqui também. Como biólogo, o que que você percebe? Um, tem um aspecto, além de um aspecto mais de primaveril, né, por assim dizer, me remete muito a uma planta mais selvagem, uma orquídea mais selvagem, né, por conta das flores menores, né. É isso então, pessoal. Esse é o resultado do nosso estudo de hoje, desse experimento, tá. Nos vemos numa próxima e, até em breve, fiquem com o Orquídeo. Até mais! Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.